Vocês é assim também quando faz a sobrancelha, ó o olho, saindo lágrima, opa aí, agora é só essa, eu esse lado de cá não sinto nada, só esse lado daqui, e às vezes dá vontade de espirrar, mas olha, olha a diferença, ó, ó, ó de pertinho Ó, vai aí, falta só alguns aqui ainda, aqui esse pedacinho ainda, tá vendo? Agora isso aqui, ó, que me incomoda, o finalzinho, ó, esse finalzinho não ficou igual a esse daqui, esse finalzinho quando eu fizer vocês vão ver que ele tá perfeito Aí eu tenho que ir lá, né, pra ajeitar aqui, e aqui eu acho que tá um pouquinho Tchau, tchau